Oiê, eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou te levar para passear nas montanhas do sul da Índia, em Kerala. A gente passou a manhã toda num ônibus e agora a gente está aqui numa reserva natural que teoricamente tem elefantes, macacos e tigres. Não vimos nada ainda e a gente almoçou aqui num lugar que não é um restaurante, então eu não consegui comer. Porque além de eu não gostar, eu comi alguma coisa que eu acho que me deu algum tipo de alergia na primeira coisa, não posso falar nem garfada porque a gente teve que comer com a mão de novo. Mas até aí, enfim, ok. Mas na primeira coisa que eu coloquei na boca, aquilo me deu uma alergia e aí eu parei já porque a gente está no meio do mato, então eu não quero ter um piripaca aqui no meio do mato. Bom dia, hoje acordamos cedo para passear de barco aqui num lago que tem nas montanhas. Então a gente está na reserva dos tigres, mas provavelmente não veremos tigres. Esperamos ver, nossa, já tem macacos. Mas a gente espera ver elefante mesmo, mas olha... Olha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saímos do passeio de barco um pouco antes, a gente parou aqui nesse hotel, que é onde fica hospedado o Marajá, que é da Índia também, não entendi muito bem essa parte. Mas enfim, paramos para tomar um café. A gente não viu o elefante. Triste, mas a gente viu um búfalo indiano, lontrozói tão fofinho e uns viadinhos passando por ali assim, foi bem bonitinho e vários pássaros e fora que a paisagem é bem bonita. Tchau, tchau. 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 Aqui rola sempre essa recepção, gente. Hoje teve até música. Eu estou me achando muito celebridade. Sempre um suquinho. Poderia estar gelado, né? Mas aqui ele tem alguma coisa contra bebidas geladas. Mas é divertido. Namastê. Esse tá falando namastê para todo mundo, é ótimo, gente. Tivemos umas horinhas de folga aqui na parte da tarde, então a gente correu para aproveitar a piscina aqui do hotel. E olha gente, cerveja, mas o mais legal é... Cerveja de 600ml. Essa é uma cerveja típica daqui, Kingfisher. Não sei se é típica, mas é aqui da Índia. Há muito tempo que eu não bebo cerveja de 600ml porque não tem em Portugal, né? No Brasil é normal. E olha como é bonita essa piscina. E a água quentinha. E não é aquecida, né gente? É quente porque é calor mesmo, né? Aqui no hotel tem vários macaquinhos também, gente. E esse aqui vê como é bem pertinho de nós. E esse aqui vê como é bem pertinho de nós. Hoje o nosso dia eu estou começando aqui numa plantação de chá e de temperos, de espessorias. Então está aqui nas montanhas. Pelo menos não é tão quente assim. Óbvio que é muito calor ainda. Mas a gente ainda não começou a suar, o que é uma coisa muito boa. E a gente vai dar uma volta por aqui e conhecer um pouquinho mais sobre os temperos locais, como eles são cultivados. Aqui eles estão mostrando para a gente várias das plantas. Inclusive eles tiraram a cúrcuma direto do chão. Só achei meio estranho, não é que era esse formato. E hoje temos de novo o almoço tradicional aqui de Kerala. Eu já expliquei para vocês que a gente tem que comer com a mão, mas eu estou com medo. Porque eu acho que tudo aqui é picante acessa o almoço. Esse legume aqui não é picante, mas tem coco. O problema da comida daqui, para mim, é que assim... É que o que não é picante tem curry, o que não tem curry é doce... Ou é tudo isso junto e misturado, sabe? É muito difícil. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto